O que eu pensei? Vou atirar nele. Eu sou pobre, mas nem é o quem brilha. Ué. 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 Tem voz só. Me lembra dó. Tem voz só. Eu quero ver o que vai acontecer. Ai, caralho. Não. Ué. Quero ver o que vai acontecer. Ai, ah. Começa a escorar aí já. Não. Atira! E drival. Cadê? Humiliation. Humiliation. Maldia. Maldia. Ficou com 4 de vida aqui. Tá bugado essa porra. 16 de HP. Filha da mãe. Pô. Eu dei meu sangue pelo Red e fui jogado no Blue, cara. É. Vem. Ah, agora tá com a panela aqui. Que bonitinho. Eu dei o meu sangue pelo Red, cara. Nossa. Ah. Aqui tem o plugin bugado. Esse negócio é quando o servidor trava um comando que tem. Ele buga. Que bom. Novo. Cara. Você que comprou o passe. É... Você tinha comprado o passe do Gunmetal? Não. Eu não comprei nada Chico não Eu comprei Então aí Sumiu sua medalhinha do Gunmetal Mas tem como você colocar lá na frente do seu nome novamente? Eu acho que como Quem não tem a do Evento tem a do Gunmetal Isso Mas eu não sei, talvez quando acabar Esse aqui ele volta pra outra Sei lá Falaram que em qualquer server Que tem o Não, é que a medalhinha tá no nome Do lado do nome, ele quer saber A questão de como faz pra aparecer de novo Oi Chico, pode relaxar, olha lá Sozinho aqui, relaxa Chico me salva Salva Chico Nossa, olha o ping de todo mundo, nem tá alto né Nem tá O meu tá 40 Mas sei lá Olha o crítico Olha o crítico Galera no base Galera no base raping Double kill Era O médico foi onado pelo No, pelo sniper, como assim cara Ai Ai Que isso como assim Peguei o cara errado ali mano Espião na base, espião de demon mana. Espião na base. Quer ver que ele vai vir atrás de mim? Olha, espião na nossa direita, viu? Não vai não. Olha o espinhão, pega o espinhão. Tem um scout ali na direita. Scout. Da shipper eu te protejo. Olha o heavy ali em cima, tá coranja. Stab, stab, stab. Stab, stab, stab. Bela proteção, cara. Calma aí, tem alguém matando na porta, eu já volto. Vai lá, 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 vai lá. Feliz scout ali, mano. Muito louco. Passou voando ali, mano. Não é legal roubar kill dos outros, cara. É, muito brilhante, muito especial. Coisa mais delícia que isso. Enxergo nada, matei alguma coisa ali. Ah, então você gosta de agachar Scott. Tem um bagulho ali em cima. Que porra é aquela ali? Aquela ali é uma bomba? É uma bomba. Olha que tomar uma bomba no chão. Eu quero. Cuidado. Olha, tem uma arma. Não. Que legal, ó. É uma arma. Só. Pra mulher do Yakut. Que beijo que me usou, cara. Que beijo que me usou. O que? Como assim não foi HS aquilo, mano? Muito heavy nesse outro time, mano. Nossa, frustrante. Eu quero dar galera aqui, cara. Ah, achei que eu podia explodir alguém com aquilo ali. Ok. Ahhhh. Despois. You fail Watergate e... Ok. Vamos ver Watergate. Ah, brula. Se liga mais, vem que serviço alcoólica. Man Beer. 18% de álcool. E o outro ali é 5.5% de álcool. Lá vem o discubador. Vê escrito ali o que? O que? Já chegou o discubador. O que? Já chegou o discubador. 7% de álcool. Sim. Caralho, mano. Eu tô louco, mano. Eu ia gostar disso. Humilação. Tem umas bactérias ali no mundo. Tem um demo man aqui, véi. Não, eu vou aqui. Tem um demo man aqui. É. Vou levar as garrafinhas pra este tipo pra ver o que acontece. Acho que eu vou fazer faculdade de ufologia. Que? Se não der nada na vida, eu vou fazer ufologia. Pra fazer nada ainda, só que com teorias loucas. Eu vou fazer faculdade de arquitetura ou de TI. Oh, fuck. Tem um 17 correndo na minha tela. Tem um 17 pulando. Se eu não conseguir fazer ciências da computação, eu vou fazer ufologia. Ciências da computação? Faz TI, cara. Muito best. Não. Lógico que sim, véi. TI se aprende tudo e a programar. Tudo que tem na ciência de programação se aprende e programar também. Quando o cara tem muita cerveja, eu ganho um allahack. Eu tô com 20 cerveja, mano. Vamos pegar cerveja. Ah, SPOIS. Minha... PORRA. Tem alguma coisa bugada ali. Vamos entregar a cerveja, vai. Vai, Gilda. Entrega a cerveja. Esse é o valor. Não é... É... Sim e não. Eu quero essa sniper. Caralho, quanto SPY, mano. Eu se fudei, mano. Nossa, zero. Tem SPY igualzinho em STAB. Não, como assim? Como assim, SPY? Mas eu entreguei a cerveja. Se fode aí, Lec. Sai daqui. Seu escuro. Ai, ai. Mata ele. Seu escuro. O racista. Fiz o loadout do STAB. Cê vende, meu Deus. Só pra fazer... Agora falta a medalhinha pratina. De... De duelo. Ficou. Por que que tu é pedófilo, cara? Eu? É porque só tem criança no canal dele. Eu não falei nada da tua irmã. Que foi? Foi o Thundras. Sei de nada, cara. Nossa, teu cara com 34. Não, mas aquilo não foi pra minha irmã. Aquilo não foi. Uai, acho que aquilo não foi no HS. Eita. Não, não foi. O dispenser humano. Eita, porra. Eu acho muito mais bonito o loadout preto do STAB do que esse daí, todo mundo. Oh, fuck. Dropei a cerveja. Eu dropei uma cerveja de... O que? Tem uns seis pulando na minha tela. Um roguesco roly, um preto, aquela máscara preta. E tem mais uma coisa preta. E tem mais uma coisa preta. O inimigo está no BIM. Nós estamos no BIM. Interessante isso daqui. O que? Nossa, aquele strife. Time to deliver o BIM. BIM. Quanta gente no BIM ali, mano. Um bagulho bizarro. Por que você não bagulhou tudo bizarro? Caralho. Humiliação. Demo. Esse mapa me lembra bastante o quarto capítulo de The Walking Dead. O que? Tem alienígenas lá? Não. Não é alienígenas. É tipo o tema... É a build desse mapa. Tipo... Acho que é o Lash dos Estados Unidos. Ah, sim. Humiliação. Achei que tinha alienígenas lá. Porque tipo... Você anda pelos esgotos. Aí a cidade é meio zoada. Você não vê loja na cidade também. Estou bem. Ei. 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 O que foi? Onde que foi? Onde que foi? Onde que foi? Onde que foi? Eu estou me expulcando. Vem cá. Toco. Opa. 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 Oi Chico. Chico não ouvindo Death Ring. Oh, fuck. Você que tautou ele? Hum, não. Não, foi um Heavy. Eu não vou datar uma T-SPI não. Essa porra aqui é 5 anos, você acha que eu vou datar uma T-SPI? É, que poder você tem pra fazer. O cara sapou a saída do TP e eu tô na entrada, vão achar... Fui eu, mas não fui eu. O barco da Hill? Não, mano. Alguma coisa que dá Hill aí, mas não sei o que é. Quando você tá com cerveja, por algum motivo você é Filos, cara. Acho que você... Como pega a cerveja? Onde fica a cerveja? Matando alguém. Quando você mata alguém ela dropa. Não, ninguém vai pegar minha cerveja. Ah, então esse tipo o Kill Confirmers, né? É. Essa é a minha cerveja. Sai de perto daqui. Ah, na moral. Na moral. Eu queria aprender a jogar do Demon Knight. Minha cerveja. Foi 20 Nego me catar lá em cima. Eu jogo muito. Nem sabia, eu só tô andando aqui com esse lad. Mentira. Eita, que susto que maluco. Tem um cara sentado na janela. Alô. Alô. O que? Foi dois Nego me catar na janela, mano. Que isso? E o Red vai... Eu me matei com o Z-Cannon. Caramba, 71 no Red, caramba. Que isso, maluco. Só tem uma. Um. Um. Ai. Eu só tenho um. Os caras mais que não pegam a cerveja. Cerveja down. Avanza. Avanza Jimmy. Peguei uma cerveja. Jimmy. Avanza Jimmy. Double kill. Humile. Sai. Rubaram todas as cervejas do Scout, tadinho. Oh, cuzão, velho. Matar aquele Demoman. Agora tá com o... Não, tá com o Demoman. Catei a cerveja do Chico. Mentira. Catei no seu corpo. Eita. Catei no seu corpo. What? Não precisa apertar nada. Tipo... Eu e o Sonja estamos se curando aqui. Uberlink. Nossa! Eu surfei. Eu surfei nesse vídeo do cara, velho. Eu pulei e ele começou a tirar em mim. Porreve, saco. Timo Natasha. Caramba! O Demoman simplesmente desapareceu. Como assim? Humiliation. Morri pra BR. BR máfia. Vou beber. Esse Demoman cair daqui ele fica falando. Ué. Na base, né? Nós estamos no Demoman. Mata aquele Demoman. Mata aquele Demoman. Mata aquele Demoman. Caramba! Que isso? O cara cheio das coisas ali. What the fuck? Matei! Ah não! Pega as garrafas! Pega as garrafas! Pega as garrafas! Pega as garrafas! O cara fez uma Sentry, level 2. Ah não! Eu não estou servindo a Sertogast dele. Ah não! Quanto é? Não, quanto é? Não, quanto é? Tem um cara com 73 cerveja, velho. É um Scout, mano. Ouço Snipers. Eu matei o que estava no... Negócio, locomote de cerveja. É melhor garantir. Sei lá quem era, mas... Eu prefiro você de Pyro. Ehehehe. 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 Você dá um tiro e... Corre. Meu tutorial de jogar contra o Dare. Pega a pistola e corre. Sério? Ehehehe. 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 Voltei. Que isso, mano. Ehehehe. Tem um Pyro aqui me olhando. É um Spike! ERA UM SPY! ERA UM SPY! Poxa, o cara cava um critico em mim. Caramba, esse lag tá chato, mano. Eu dei uma mentinha burra. Mata esse cara do blue aí cheio da cerveja. Tem que matar ele lá no... Tem dois snipers me reuniando aqui. Tem que escorrega nela. Escorrega. Isso time, boa. Alguém sabe trimpar coisas inesperadas. Pega a cerveja do cara! Pega a cerveja! Pega a cerveja! Pô, esse zinjeiro tá tudo no jogo, na moral, mano. Trega a cerveja, vai, vai, vai. Não entregou a cerveja. Até que luta com dois snipers, ele é isso. Mano... Que lindo. Aquele 3... Aquele 100 serve de quê? Agora virou 1 e 103. Todas as cervejas do mapa? Oi! Aquele 1 e esse 2。 4 nossa então também se foda 89 cervejas o cara não sei aonde mas ta portoando na minha frente oh fuck oi chico oi tchau chico é um soldier um soldier do red acho que sim oi entrega galera entrega a cerveja vai vai ta entregando vai que ta entregando oi já era o cara ta se relando cara que injusto relando não relando se relando ai ai demonio vai entrega vai 106 102 104 105 vai vai ai é o motoboy entrega até o jogo do cs ta porra mano ta acontecendo aqui oi você vai jogar trove hoje ou eu bache de jogar tudo ou é verdade mano tem que jogar trove tem que mais e não eu to aqui tem que jogar trove